Porque agora nós vamos para as ruas de Três Lagoas com ofertas e oportunidades para você. Já está aqui comigo? Ah, rapaz, voltou a trabalhar, hein? Depois de dois meses de férias, eis aqui o Totó, direto da loja Todimo. Totó, conta para a gente aí. Temos ofertas e muita coisa boa aí na Todimo. Sempre, Israel. Sempre, Israel. Olha, pareceu que eu fiquei muito tempo fora, mas é que janeiro teve 76 dias. E, aliás, pelo fato de estarmos no fim do mês, temos aqui o fecha-mês da Todimo. O Alexandre aqui está aqui do lado, cheio de ofertas, né, Alexandre? Cheio de ofertas, Totó. É um mês cumprido, né? Mas que bom que dá para a gente trabalhar bastante, vender bastante, atender bastante o consumidor. E vem na hora certa, né? Fecha-mês Todimo, produto de oportunidade, 40% de desconto em alguns produtos, facilidade de pagamento. A loja inteira em oito vezes, sem juros. Então, assim, não tem mais o que pensar. Vem para a Todimo, vem aproveitar o fecha-mês aí, que está imperdível, né? Olha só, hein? Além das ofertas serem ofertas sensacionais, ainda tem oito vezes, é isso? Oito vezes. Exceto materiais básicos, tudo que você achar dentro da loja aí, ou produto promocionado ou não promocionado, oito vezes sem juros no cartão. Maravilha. Então, destaca algumas ofertas para a gente. Olha só, escolhemos esse local da loja aqui, que é um local privilegiado, está com preço atrativo, preço, assim, com gostinho de Black Friday, para falar para você. Temos piso aqui, porcelanato de grandes formatos, olha só, um Helena, top de linha, R$ 59,90. Esse aqui está com 41% de desconto, olha só. Você anda aqui para cá, tem piso polido a R$ 103,00, R$ 72,90. Olha outro aqui, R$ 59,90 também, seguindo a mesma linha aqui, também com 41% de desconto. Esse preço nós tivemos somente no Black Friday, está voltando, tá? Temos piso cerâmico retificado também, acetinado, 36% de desconto por apenas R$ 29,90. De R$ 46,00 por R$ 29,90. Vem para cá que você vai ver uma casadinha legal aqui também, olha. Polido, R$ 89,90 com 31% de desconto. Esse aqui é porcelanato de grandes formatos, tá? E temos também aqui o parzinho dele no acetinado, R$ 69,90. De R$ 102,00 por R$ 69,90 com 31% de desconto. Então é aqui na Todimo, vem para cá, vem aproveitar e vem fazer suas compras. Maravilha, não perde não. É o fecha mês Todimo. Aproveita aí, o janeiro foi grandão, então vamos deixar ele mais curtinho nos preços da Todimo. Que, ó, ofertas iguais a essa é difícil de perder, hein? Exatamente, Totó. É muita coisa, fiz uma colinha aqui para a gente não perder, né? Manda mais. Olha só, temos aqui, além dos pisos que eu acabei de te mostrar, temos bacia sanitária Deca a partir de R$ 159,90. Temos caixa d'água de 500 litros por apenas R$ 219,90. Impermeabilizante Tec Plus Top R$ 64,90. Temos tinta Cher Williams a partir de R$ 169,90. E Vedacity 18 litros por apenas R$ 129,90. Não tem mais desculpa, né, doutor? Ah, não tem. Não tem. Vem para a Todimo aqui aproveitar nosso ambiente, aproveitar nossa loja climatizada, mix diferenciado, loja completa, estacionamento coberto. Está chovendo, período de chuva, vem, deixa seu carro ali, entra na loja, vem fazer sua compra tranquilamente aqui na Todimo. Pede não, pede não. Todas essas facilidades, preço baixo, só na Todimo, é o Fecha Mês Todimo. Vem para cá e aproveita. Israel, é contigo agora aí, eu estou sem retorno, então não pergunta nada não. Tchau, Israel. E aí, Totó, viu? Obrigado, Totó. O Alexandre também da Todimo. Ó, a Todimo aqui em Três Lagoas, está localizada ali na Avenida Capitão Olinto Mancino, bem no centro lá, aquela loja gigantesca, bonita ali. Então, pode ir lá na Todimo. Ó, o Alexandre também da Todimo.